A novinha linda Que mora aqui no lado Tá cheia de papim no whatsapp Bumbum gostosão Corpo sedutor Foi por isso que o doguinha se encantou Vem e brota aqui na base Vamos fazer sacanagem Sei que você tem vontade Então senta um pouquinho Vem e brota aqui na base Vamos fazer sacanagem Sei que você tem vontade Então senta um pouquinho DJ Jorginho na produção de novo Mentira A novinha linda Que mora aqui no lado Tá cheia de papim no whatsapp Bumbum gostosão Corpo sedutor Foi por isso que o doguinha se encantou A novinha linda Que mora aqui no lado Tá cheia de papim no whatsapp Bumbum gostosão Corpo sedutor Foi por isso que o doguinha se encantou Vem e brota aqui na base Vem e brota aqui na base Vamos fazer sacanagem Sei que você tem vontade Então senta um pouquinho Vem e brota aqui na base Vamos fazer sacanagem Sei que você tem vontade Então senta um pouquinho Tumca-tumca-tumca-tumca-tumca-tumca-tumca-tumca-tumca-tumca-tumca-tumca-tumca-tumca-tumca-tumca-tumca-tumca-tumca-tumca-tumca-tumca-tumca-tumca-tumca-tumca-tumca-tumca-tumca-tumca-tumca-tumca-tumca-tumca-tumca-tumca-tumca-tumca-tumca-tumca-tumca-tumca-tumca-tumca-tumca-tumca-tumca-tumca-tumca-tumca-tumca-tumca-tumca-tumca-tumca-t Tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum